Olha ele ali E aí, Nino? Deu certo? Tá lá Tá lá? Tá, Fiorinho, tá lá Você conseguiu ver certinho? Consegui ver ela mesmo Tá que jeito que tá lá? Ela tá lá fora Tá lá fora? Mas você acha que vai dar bom? Mano, não sei, vou abrir o portão pra você aqui Mano, ainda bem que você conseguiu fazer isso pra mim, mano Porque os caras já tá passando aqui me perseguindo Então, isso aí que eu tenho medo De dar biol com as polícia, irmão Só que eu vou falar pra você Entrei, entrei, entrei O que que eu tenho que falar pra você? Ai, cara O que que acontece, irmão? Não tem o mal o que eu fazer, tá ligado? Os caras tá atrás de mim Eu já até tirei os carros daqui, ó Que eu tô pensando em mudar desse lugar aqui Ah, porque aqui hoje tá foda O povo tá te perseguindo aqui Como que você vai dormir? Como que você vai trabalhar? Não tem como, mano Tô aqui, ó, que nem louco Tô na base do café Tudo Então tá, você passou lá na rua A Fiorina tá parada lá? Tá parada lá Então vamos fazer o seguinte, irmão Já vou deixar Vou apagar essa luz aqui Dá pra nós ir pro seu carro? Dá, dá Porque se eu for com o meu, ele vai ver A gente vai roubar a Fiorina aí agora Com a carga e tudo Vamos lá, Nino Vamos lá Quero até agradecer o seu, irmão Pela força que tá dando aí, velho Porque eu tentei falar com o Júlio Tentei falar com os caras Não consegui achar ninguém, irmão Vamos lá, pelo menos o carro Ele não conhece É, ué Deixa eu fechar aqui Já tava aqui Passou duas vezes numa moto ali E eu já tenho certeza Que é os caras Que tá Vindo me dar trabalho Então, naquele mesmo lugar Você vai Que daí eu faço o seguinte, mano Já vamos bolar um plano, tá ligado? Sim Que vai ser o quê? Vai passar, vai olhar ela A hora que ele não estiver muito perto Se você puder, você distrai ele Porque ele não conhece o seu Ele conhece Você já chegou a ver ele pessoalmente? Não, eu acho pessoalmente não Pessoalmente não, né? Não, não Aí o que você faz? Você vai pegar Para o carro na esquina De cima Lá na curva E vai lá E começa a trocar uma ideia Com ele dentro do Do barracão lá Que você viu É, eu invento alguma desculpa Para afastar ele de lá Isso, você inventa uma desculpa O que eu vou fazer? Vou entrar dentro da Fiorino Vou fazer uma ligação direta Vou funcionar ela E vou vazar Isso A hora que pegar e vazar Você pega E finge que você não sabe de nada Você fala Nossa, o cara ali Tá levando o carro Na hora que eu tiver saído Sim Aí, a hora que você fazer isso aí, irmão Eu vou pegar e vou vazar Tá ligado? Mas, ah, depois eu dou um jeito de fugir de lá E já era Dá o link para você O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa Fiorino Vou esconder ela em algum lugar Tá ligado? No meio do mato E ele não vai saber que é eu Porque se ele saber Ele vai vir atrás de mim E nós vai dar um jeito De ligar para os caras Que eu falei para você lá E resolver isso De uma vez por todas, irmão Eu não aguento mais, tá ligado? Tá muito difícil, irmão Os caras estão me ameaçando Até para você Onde você mora ali Trabalha, entendeu? Não tem como, mano Tá tudo dia Os caras estão indo atrás Me ligando Hoje me ligou várias vezes E falou para mim Que o meu tempo está acabando E tipo assim O Ajiota já vendeu um pouco da carga Isso que é o foda, irmão Mas segue adiante Mas o que não conseguiu recuperar O que não conseguiu recuperar O que não conseguiu Catar essa Fiorino de lá logo O mais rápido possível Vamos ver o que nós faz, irmão E segue adiante E você já sabe o caminho Que hoje Nós vamos roubar essa Fiorino, mano Eu quero ver Se a Ajiota não entregar essa carga Não é dele Ele roubou Vamos com muita cautela agora Cuidado Porque eu Não sabe o que não é para encontrar Eu vi o carro lá Mas quem sabe Quem está lá, né? Ixi, mano Parece que não está ali, velho Olha lá Mas estava ali? Estava ali, né? É aí que você viu, né? É isso aí mesmo Para meio que do lado ali Vamos ver se não está vindo o carro atrás Não, está de boa Pode ir Para subindo aqui? É, para subindo aqui Eu vou ver se tem luz acesa ali Alguma coisa ali dentro Porque às vezes ele está ali dentro Escondido Estava bem aqui, né? Nossa, mano Ele vazou com a Fiorino Aguenta aí que eu vou descer ali Rapidinho O cara vagabundo, mano Era bem aqui, olha Que ele estava Estava aqui Nossa, mano Acho que nós chegamos tarde, hein? Então, mano Esse cara está me enrolando, velho Está me enrolando Era para poder Nossa, se ela levar Isso agora já dá bom, hein? Ah, mano Pelo que você me falou O que acontece? Ela estava aqui Ele sempre para aqui Estava parado aqui Você ia entrar ali dentro Conversar com ele Para o seu carro na esquina O que eu fazia? Dava um jeito de ligar ela direto Já virava ela aqui Dava um tranco Saia naquela rua lá embaixo Já sumia, já Já sumia Levava a carga com tudo, mano Ele deve estar em algum bar Alguma coisa, mano Eu sei Eu sei onde que é Onde? Você sabe Não tem academia ali em cima? Lá, performance? Sei, sei Perto da performance Tem como você passar lá? Vamos lá, vamos Vamos lá Vamos lá Que nós vamos pegar esse cara Vamos rapidão, mano Rapidão que nós vamos pegar esse cara hoje Chegamos aqui e ele não estava Mas deixa ele Deixa ele Que ele vai pular com nós hoje Hoje nós pega Hoje nós pega ele, Lino Hoje vai resolver Ele estava ali e faz o que? Dois minutos, né? É, não tem dois minutos não Você já passou ali Já foi lá para a minha oficina Eu passei e já corri Eu falei O máximo possível Eu chegar lá para te avisar Entendi Então tá Vamos dar uma olhada Nesse campo aqui também Às vezes ele É, não Esse cara ele é cheio das armadas Aquilo ali é a fachada Que era a oficina dele ali É? É Passa a dama Dá uma olhada Vê se ele está ali Não está Não está Ele está ligeiro, mano Tem que ficar esperto com ele E sabe o que ele está? Ele está com as cargas Tudo dentro da Fiorino Se nós conseguir dar o bote Irmão, nós consegue resolver Isso aí de uma vez por todas De uma vez por todas Já resolve Você fica livre disso aí É, olha Mas vamos tentar ver Se nós pega a Fiorino Eu sei mais ou menos Onde que ele pode estar Eu já vi a Fiorino lá Tá ligado? Sim Eu já fiquei investigando E tem um cara que fica Investigando os passos dele Então agora é tudo ou nada Nino, é aí Na rua de baixo, mano Tem que entrar aqui? É, entra à direita aí Tem um caminhão parado aqui Vai lá Ah, está lá Vai ir para a cara Vai indo Dá para ver ela lá? Estão vendo lá Está lá Ela é ela mesmo Vamos para a Mike Mais longe aqui Não, vai indo Vai indo Quer passar devagarinho Para nós olhar? Passa devagar Para nós olhar Pode ir Ali, eu falei para você Que ele ia estar aí É ela mesmo É ela mesmo Parece que está com Todas as caixas ali dentro Não tem a viela ali? Vai, dá o balão Volta para o lado da viela Para na viela Que eu vou lá Eu vou tentar ligar ela Essa é a hora, mano Agora nós vamos tentar Roubar esse filho Não, o carro, o carro Cuidado Cuidado, cuidado Passa devagarzinho de novo Olha lá É ela mesmo Rapaz Sei mesmo Estou te acertando agora Agora é levar ela, filho Então Vai devagar Que eu vou ver Onde que ele está Não sei onde que ele fica parado Vai indo Vai indo Aí ela aí Agora é a hora Para aí na esquina aqui Fica parado aqui Que eu vou tentar Mexer nela ali Qualquer coisa Qualquer coisa Você me espera Se você sair Eu já vou no vazar Se eu sair Mas se alguém Aparecer eu corro Entendeu? Ele é Nossa, mano Céu Essa é a hora Fiorino aqui Fiorino aqui Vou até ligar a Luís Olha ela aí Está trancada Desse lado Está trancada Tinha gente saindo da casa Mexe marcha A porra, mano Nossa, mano Tinha gente saindo da casa Tinha Eu mexi nas duas portas, mano As duas portas eu mexi Está trancada Está trancada a porta, mano Isso que eu mosquei Eu não sabia que essa fio nem trancava Saiu gente lá fora, mano Eu acho que ele Vai vir atrás de nós Vira aí, vira aí Direita, direita Entre vaza nacional Vaza que ele vai vir Maluco do céu Você está é louco, mano Nossa, lindo Cuidado aí, mano Cuidado aí, cuidado aí Vê se você está vindo o carro aí, mano Que louco Já entra na próxima ali Para te pistar Porque tem um carro vindo lá atrás, mano Se você ir Mano, não sei Mas ele saiu Gente, está da casa Deixa eu virar aqui Se apagar as luzes do Jim Tá, vai, vai, vai Paga tudo Paga tudo Desliga essa luz aí também Passam, você viu? Nossa, mano Era ele, será? Não dá para ver Sabe o que ficou certo, né? Fazer? Mete o pé, mano Mete o pé para o lado da oficina Vou lá Vou pegar mal alguma coisa, mano Eu devia ter feito, sabe o que? Trazido alguma coisa Para quebrar o vidro, mano Mas a Fiorina Não sabia que fechava o vidro não Caramba Aquela Fiorina lá É tudo quebrada Tudo lascada Tá, é louco Aquilo lá é para puxar Coisa errada mesmo Rapaz E ela estava parada ali Pelo jeito ele vai fazer alguma coisa Tá ligado? Vai para algum lado O que eu vou fazer? O que eu estou falando dele agora, hein? Não sei, mano Mas pode ir reto Entrar a esquerda E para a direita ali O que eu vou fazer? Vou lá, mano Vou pegar um pé de cabra E tentar quebrar aquele vidro Só que se eu quebrar o vidro Ele vai escutar E vai sair lá Entendeu? Tem que ser muito rápido E ele não pode saber Que é eu que estou tentando fazer isso Ele não pode saber Que é eu Ele tem que tipo assim A hora que eu sumi Alguém roubou E aí aquela figurina ali É ela? Não, não é ela não Não, não É 79 ainda 89 está com o seu filme É diferente, ó Nossa, eu achei Eu ia vir de frente ali Agora eu gelei Falei, mano Descobri o que era nós Tremeu também? Não Não achei com essas coisas não Infelizmente não deu certo, mano Mas não ia conseguir Não ia conseguir Eu tive que acender a lanterna lá Para me poder tentar Quebrar o Tentar abrir, né Porque esses carros da Fiat Tinha fácil de abrir Mas aí se eu chegasse E desse uma paulada Lá, alguma coisa Não, já ia aparecer na hora Ele ia aparecer Ia ver que era eu Entendeu? Ele não pode ver que é eu Mas tá bom Vamos ali Vou pegar O pé de cabra Que eu tenho ali Que eu uso para desamassar carro E a gente Vai Aí você não precisa nem parar Mano, na esquina Para não dar bela por ser Tá ligado? Para não ver seu carro Você para na rua Debaixo Não tem a viela? Sim Eu subo pela viela O duro é quebrar o vidro E como é que eu vou quebrar o vidro E fazer a ligação do carro Ao mesmo tempo Entendeu? Não tem como Agora tem que arrumar mais gente Arumar mais gente Esse carro parado aí Tá estranho, né? Acho que não tá na hora Agora esse Elidio Eu vou pegar o pé de cabra já Olha o senhor aqui Quase que não é que conseguiu, irmão Quase 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 que não é quebrar o carro Quase que não é quebrar o carro Quase que não é quebrar o carro